Na minha vida Penseu-me a estar no palco atrás do pano Tive a promessa de um contrato por um ano A entrevista que era boa não saiu E o meu futuro foi aquilo que se viu Na minha vida tive beijos e empurrões Esqueci a fome num banquete de ilusões Não entendi a maior parte dos amores Só percebi que alguns deixaram muitas dores Fiz as cantigas que afinal ninguém ouviu E o meu futuro foi aquilo que se viu Adeus, tristeza até depois Já muito triste por sentir que entre os dois Não há mais nada para fazer ou conversar Chegou a hora de acabar Adeus, tristeza até depois Já muito triste por sentir que entre os dois Não há mais nada para fazer ou conversar Chegou a hora de acabar Na minha vida fiz viagens de ida e volta Cantei de tudo por ser um cantor Com muita força no refrão Com muita força no refrão que é popular Já muito triste por sentir que entre os dois Já muito triste por sentir que entre os dois Não há mais nada para sentir que entre os dois Não há mais nada para fazer ou conversar Chegou a hora de acabar Não ando cá para sofrer 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 Mas para viver E o meu futuro há de ser o que eu quiser Adeus, tristeza até depois Já muito triste por sentir que entre os dois Não há mais nada para fazer ou conversar Chegou a hora de acabar Adeus, tristeza até depois Já muito triste por sentir que entre os dois Não há mais nada para fazer ou conversar Chegou a hora de acabar Adeus, tristeza até depois Já muito triste por sentir que entre os dois Não há mais nada para fazer ou conversar Chegou a hora de acabar Adeus, tristeza até depois Já muito triste por sentir que entre os dois Não há mais nada para fazer ou conversar Chegou a hora de acabar Adeus, tristeza até depois Já muito triste por sentir que entre os dois Não há mais nada para fazer ou conversar Chegou a hora de acabar Adeus, tristeza até depois Já muito triste por sentir que entre os dois Não há mais nada para fazer ou conversar Chegou a hora de acabar Adeus, tristeza até depois Não há mais nada para fazer ou conversar